Bola em jogo, bola rolando, taça Libertadores da América. Passando por cima de tudo. É, mas o trator parecia meio travado naquela noite no Mineirão. Caiu o garoto Ronaldo, muito marcado. Era o último jogo da fase de grupos da Libertadores. O Boca saiu na frente logo aos 3 minutos com o Martínez. O Cruzeiro empatou com o Luiz Fernando ainda no primeiro tempo. E o Ronaldo. Lançamento pro Ronaldo, condição legal, puxou o Ronaldo, cometeu a falta e foi puxado depois. Primeiro ele puxou o Noriega. Dá certo o juiz. Taima Kalister. Deu no pé do Ronaldo. Parte pra dentro, passou no primeiro lance, não passa no segundo. Tá muito mal o Ronaldo, não se encontrou ainda. Segundo tempo também voltou mal. Vamos ver se consegue realizar alguma coisa hoje aí no que falta de tempo. Olha o Ronaldo. Bateu pro gol. A bola sai à esquerda do gol de Navarro do Montoia. Ronaldo botou na frente, tenta a jogada individual, já perdeu. Perdeu e cometou a falta. Realmente joga mal hoje o garoto Ronaldo. Talvez seja a pior partida do Ronaldo no Cruzeiro, não na Libertadores, no Cruzeiro. Ele não pegou na bola o tempo todo. Já poderia fazer a modificação N, hein? Vamos ver esse ataque do Ronaldo. Bota na frente. Vamos lá, Ronaldo. Vai na jogada individual. Pintou um golaço. Ronaldo passou pelo goleiro. Gol! Ronaldo! Ronaldo! Golaço do garoto Ronaldo. Passou brigando todo mundo. Não fez nada o jogo todo. Realmente a marca do artilheiro. Marcando seu 49º gol em 49 partidas. Quase que acaba o jogo e ele não tem oportunidade de fazer esse golaço. Mas valeu a pena esperar, hein, Ronaldo? Valeu mesmo. Aí, que golaço. O Cruzeiro tira no Mineirão. Golaço do garoto Ronaldo. Aquela noite também teve um lance incrível do Nonato. Nonato tentou de longe. A bola bate no travessão. Olha a sobra. Ronaldo não teve domínio. Que jogada do Nonato. Ele tentou de muito longe. Bateu no travessão. Ronaldo mostrando outras qualidades. No corpo. Duas pintas. A terceira. A torcida vai à loucura. Ronaldo vai voltar atrás. E provocações dos dois lados. Ele empurra. Tá aí a confusão. Tradicional em jogos que envolvem clubes do Brasil e da Argentina. E o Paulo Roberto fica mostrando ali. Dois a um. Dois a um. O Mancuso olha. O Paulo Roberto ri. E o juiz apita o final de jogo. Cruzeiro está classificado. A palavra que a torcida do Cruzeiro espera ouvir. Quando terminar o jogo de logo mais... Verso ao final de jogo. Obrigado.